O tema hoje é o impacto, o tal do impacto. Será que na corrida a gente tem que fugir do impacto? O que é o impacto? Pô, será que é para impactar? Nem vou correr. Bom, o lance do impacto é que a gente tem que ter a consciência, exatamente que é o pilar número um do Corrida Perfeita, que a gente sempre fala, é a consciência. O que é o tal do impacto? O impacto nada mais é do que o encontro de dois corpos, faz aquele que aí vibra, sai vibrando. Um corpo encontra com o outro em certa velocidade, e essa energia do lado ali é o impacto que vai sendo dissipada. E esse impacto vai variar de terreno, vai variar de acordo com a densidade do material que está impactando, porque durante o impacto duas coisas acontecem, ou talvez três, é que no impacto ou você vai deformar o corpo que está se encontrando. Vamos dizer que eu dou um soco aqui no nosso painel de LED. A minha mão vai pressionar o painel de LED, e o painel de LED vai pressionar a minha mão. Dependendo da rigidez do painel de LED, eu posso atravessar a minha mão pelo painel de LED. Ele vai deformar, ele vai abrir. Ou, se for um muro de concreto, quem deve abrir é a minha mão, se eu der um muro forte, porque a densidade do meu osso vai ser muito menor. A energia vai para os dois lados, digamos assim. Com esse impacto, essa energia vai fluir. E o interessante de a gente pensar no impacto é que ele não necessariamente é um grande vilão da corrida. Porque essa força de reação do solo, exatamente quando o nosso pé apoia sobre o solo, o solo vai fazer uma força contra o nosso pé, ela tem um vetor contrário de direção ao qual foi aplicado. Então, se você aplicou uma força perpendicular ao solo, retinha, 90 graus, o solo vai fazer uma força perpendicular a esse local, ao seu corpo, ao ponto no qual você exerceu. E a depender da maneira que você vai apoiar o seu pé no chão, principalmente em relação ao seu centro de gravidade, ao seu centro de massa, essa energia pode te frear, pode ser um vetor de força contrária ao seu movimento, ou então pode até te levar à frente. Se a gente bota esse impacto batendo já atrás do seu centro de gravidade, esse apoio vai surgir e já vai te impulsionar. Então, a depender do vetor dessa força, você vai estar se ajudando ou se atrapalhando no intuito da sua corrida, que é se deslocar para frente. Então, a gente já pensa, nem na questão de como absorver melhor o impacto, é pensar em como a gente pode usar melhor essa força de reação do solo para nos levar. Então, isso já traz uma consciência sobre a questão da passada, do seu passo, da entrada do seu pé, que não é interessante que ela esteja muito à frente do seu centro de gravidade. Para que esse pé não entre lá na frente, você se freie e depois vai de novo, vai de novo. A gente tem que pensar e lembrar sempre que correr não é uma caminhada rápida. A caminhada, eu estou equilibrado a todo momento. Na corrida, o interessante é a gente desequilibrar, porque tem uma fase aérea no meio do caminho. Então, de certa forma, eu não tenho apoio durante um certo momento da corrida. Eu estou desequilibrado. E quanto mais eu consigo permanecer nesse desequilíbrio, dependendo da orientação para onde eu quero ir, é interessante que seja para frente, já que eu estou querendo ir para frente, mais eu consigo progredir. Então, se a gente evolui para a corrida de uma caminhada e a gente acha que é só ir mais rápido, bom, eu não estou aqui para falar que você não está correndo. Porque se você faz um movimento bípede com uma fase aérea no meio do caminho, mesmo que seja curtinha de um pé para o outro, você está correndo. Isso é corrida. Só que tem os efeitos, exatamente, desse impacto, dessa ação, que pode te prejudicar no intuito de que você está exercendo uma carga desnecessária para o seu deslocamento. E isso pode, em algum momento, acabar limitando a sua performance, a sua velocidade. E aí Legenda por Sônia Ruberti